Senta, senta Vai santa, gostosinho para mim Eu vou falar pra tu meu menino aqui Eu vou falar pra tu meu menino Vem, 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 vai Québrando, vem, 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 vem Colorzando, vai, 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 vai radiando, vem, 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 vem Para mim, senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a guerra Eu vou falar pra tu, mulher, então você vai pegar Eu não brinquei, o ritmo é assim, envolvente demais Ei, senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim Vai, 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 quebrando Vem, 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 quebrando Vem, 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 quebrando Vem, 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 quebrando Senta, senta, senta gostosinho para mim Senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a guerra Eu vou falar pra tu, mulher, então você vai pegar Isso é bem, vem Tinha, mas, tum, tum Famos, latim, fil, tul, 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 JBI Obrigado.